Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ocicular comece a se movimentar. A cadeia ocicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ocicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provocam um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve à moderada à perda auditiva total. Em geral, há três tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno. A perda de audição pode variar de grau leve à moderada à perda de grau leve à moderada à perda de grau leve à moderada.